O país proporciona mais, completa acho que nesse sentido, na criação dos nossos filhos. Proporcionar uma vida bem diferente do que a gente estava vivendo no Rio de Janeiro, principalmente com relação à segurança. Na balança, a gente botando, a gente fica muito, se sente muito tranquilo vivendo aqui. Mas não que nós éramos tristes no nosso país. Claro, sim, com certeza. E ao mesmo tempo, não que não existam problemas aqui também em Portugal. Claro, claro. Mas a gente sabe, enfim, medir as coisas. Num balanço geral, é ótimo.